Isso seria, a princípio, porque uma coisa não exclui a outra. Até a gente enfatizou a relevância, a expressão da lei que veio acabar com essa informalidade, com esse cartão que não existia antes. Uma coisa é regulamentar, a lei municipal pode regulamentar e continuar em funcionamento o rodízio dentro dos munícipes de Porto Velho. O que ela não pode fazer é deixar com que o munícipe, por exemplo, de Ariquemes, Guajaramirim, ele venha e seja... porque ele veio para cá, ele não veio para uma situação voluntária, ele veio para uma situação de doença, às vezes trazido de forma inconsciente. Ele não é munícipe de Porto Velho, ele está aqui por uma causa transitória. O domicílio dele continua na cidade dele de origem. E nós não temos como obrigar esse munícipe da outra cidade que ele se utilize para uma das 13, 12 funerárias de Porto Velho. Isso nós não temos como obrigar. Agora, o munícipe de Porto Velho, sim. O munícipe de Porto Velho, o poder público municipal tem o poder e dever de organizar da forma que ele vem organizando esse rodízio. Agora, o que nós não podemos fazer isso é com os munícipes de fora. Essa seria a minha sugestão. Eu creio que esse meio termo fica bom para todos, gente. É isso aí. Não, eu... É isso aí. O que é isso?